Nenhuma empresa é uma bolha. As atitudes que a gente toma acabam influenciando o resto do nosso mercado. A gente percebe que na vontade de fazer o aplicativo bombar, alguns gestores podem colocar a carroça na frente dos bois e tomar atitudes não muito bacanas. No Minuto Machini de hoje, eu quero te falar sobre algumas atitudes que acabam prejudicando o mercado na mobilidade. Essas são aquelas ações que você toma e no início pode até ter uns resultados que você vai pensar, pô, que legal, a gente está indo bem, mas que ao longo do tempo vai prejudicar a sua empresa, motoristas, passageiros e o mercado como um todo. Eu vou começar essa conversa dando um exemplo. Vamos imaginar que a gente contratou um matemático e ele fez os cálculos lá e conseguiu chegar no preço ideal de uma corrida. Então a gente descobre que um determinado trajeto tem um preço ideal de R$10,00. E quando eu digo que é ideal é porque é um preço ideal para o motorista e para o passageiro. Só que aí, passando um tempo, esse gestor percebe que se ele diminui um realzinho dessa corrida, ele tem o dobro de solicitações. No primeiro momento, isso acaba não tendo muito impacto entre os motoristas. Eles vão continuar aceitando essas corridas. Vendo isso, o gestor pensa, e se eu diminuir mais um real? Então ele começa a fazer isso até chegar em um ponto que os próprios motoristas passam a recusar as corridas porque já não vale a pena trabalhar por esse preço. Sem falar que, nesse meio tempo, para concorrer com esse aplicativo, outros aplicativos passaram a baixar também as suas tarifas. Então perceba que baixar excessivamente os preços, apesar de em um primeiro momento te gerar mais solicitações, em um período maior de tempo, gera efeitos negativos em todo o mercado. Por isso, faça uma precificação justa, analisando os concorrentes, é claro, mas entrevistando passageiros, motoristas, avaliando seus gastos e as suas necessidades, para você chegar num preço que não prejudica o mercado e que te mantenha competitivo. É importante lembrar também que, para o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, preços muito abaixo do mercado, com a intenção de quebrar a concorrência, podem ser enquadrados como um crime à ordem econômica. E falando em crime à ordem econômica, esse é um assunto muito sério e que vale um tópico só para ele. Dentro do site do CAD, eles descrevem quais são as condutas que podem caracterizar esse tipo de infração à ordem econômica. Além do preço predatório, que foi o que a gente citou no último item, tem o cartel, a influência de conduta uniforme, preços abusivos e alguns outros. Depois, se você tiver mais interesse em se aprofundar nisso, dá uma olhadinha lá no site do CAD. No cartel, um grupo de empresas se reúne e define o preço padrão. Então, é como se os gestores dos aplicativos de uma cidade se encontrassem e falassem, olha, a partir de agora todo mundo vai cobrar 80 centavos por quilômetro, beleza? Se por acaso aí tiver um aumento de demanda, a gente joga lá no grupo e todo mundo aumenta ao mesmo tempo. Ou seja, não há uma livre concorrência, porque todo mundo já não só definiu a regra do jogo, mas também como cada um vai jogar. O CAD ressalta que o simples fato de empresas concorrentes praticarem o mesmo preço não é por si só a existência de um cartel. Mas caso fique comprovado que as empresas se reuniram da forma que for para coordenar essa movimentação, a empresa condenada pode ter que pagar multa de 0,1 a 20% do valor do seu faturamento bruto. Outra prática que prejudica o mercado é o afrouxamento no cadastro de motoristas e passageiros. Em relação aos motoristas, o que aconteceu nos últimos anos, muito por conta das seguidas crises que o país enfrentou como um todo, foi uma corrida para se trabalhar nessas plataformas. Ou seja, muitas pessoas passaram a ter como seu sustento os aplicativos de transporte. No ímpeto de fazer esse número crescer, esse número de pessoas se cadastrando aumentar, muitos aplicativos podem afrouxar as regras e começar a fazer o cadastro até de pessoas que não estão aptas a de fato fazer o serviço. Lembrando que a regulamentação nacional coloca algumas obrigações. O motorista precisa possuir CNH na categoria B ou superior, que contém informação de que exerce atividade remunerada. Conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e as características exigidas pelas autoridades de trânsito locais. Ele tem também que emitir e manter o certificado de registro e licenciamento do veículo, que é o CRLV. E por fim, apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. É uma das missões de um gestor fazer essas verificações, além de possíveis outras exigências que a prefeitura peça. Pelo lado passageiro, a mesma coisa. O gestor precisa confirmar que as informações prestáveis são de fato verdadeiras e acompanhar principalmente os novos passageiros e, é óbvio, agir caso haja algum incidente. Não sei se vocês lembram, mas tem um vídeo aqui que a gente fala que os motoristas são coração, braços, pernas e olhos do aplicativo de transporte. Então, nesse último tópico, a gente vai tratar sobre a desvalorização do motorista. Desvalorizar esse profissional é um caminho que prejudica todo o mercado. E como seria essa desvalorização? Oferecendo tarifas muito baixas, cobrando taxas abusivas, obrigando que ele pegue todo e qualquer tipo de corrida e, principalmente, não escutar o motorista na construção do aplicativo. Enfim, são as diversas formas que o motorista pode ser desvalorizado e o ideal aqui é que ele seja sempre escutado, porque sem ele, nada do que você fizer vai adiantar. Esse foi o Minuto Machini de hoje, comente o que você achou do vídeo, suas dúvidas e deixe seu curtir. Valeu, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho